Hoje, 8 de dezembro, tive uma videoconferência com o ministro da Saúde, Pazuello, em que participaram também os demais governadores. E o assunto tratado foi a questão da vacinação contra a Covid. Está definido que esse processo de imunização será conduzido a nível nacional, ou seja, o Ministério da Saúde é quem está adquirindo as vacinas e quem fará a distribuição por todo o Brasil. Nenhum município, nenhum Estado será prejudicado ou privilegiado com relação à vacinação. O que será adotado, sim, serão critérios justos, ou seja, terá prioridade as pessoas mais idosas, inicialmente aquelas com mais de 75 anos, os profissionais de saúde, e assim sucessivamente conforme critérios já anunciados. Até o momento, nenhuma vacina foi aprovada pela Anvisa. E para que qualquer vacina seja utilizada, essa aprovação é necessária. A previsão é que esse processo, que ocorre em 60 dias aproximadamente, permita que a vacinação possa iniciar em fevereiro. A vacinação é muito importante e o Estado de Minas já está todo preparado. Já compramos mais de 50 milhões de seringas e 700 refrigeradores, de forma que, quando a vacina chegar, qualquer que seja a data, toda essa estrutura já está pronta, além dos profissionais orientados para conduzir esse processo da forma mais célere e também bem organizada e segura. Então, vamos lá.